E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Wesley Safadão se pronuncia mais uma vez a respeito dos cancelamentos, das limitações de pessoas em shows. Eu trouxe um vídeo aqui recentemente falando a respeito do desabafo que o Wesley Safadão fez nos shows. A quantidade de pessoas que estiver no show, ele vai fazer o show normalmente. Essa, se eu não me engano, acho que já é a terceira vez que ele se pronuncia falando a respeito. Porque o que acontece? O pronunciamento que ele fez aqui no dia desse lá nos seus stories, Ele recebeu algumas mensagens, segundo ele, recebeu algumas mensagens de algumas pessoas falando pra ele não mandar indireta pra os políticos, mano. Ele falou de um jeito até debochado, galera. E ficou engraçado porque ele disse que não mandou indireta pra ninguém. Ele não mandou indireta pra os políticos. Na verdade ele mandou direta e não indireta, né? Se liga só o que foi que o Wesley Safadão falou. Vambora pra casa! Ai, ai, entendi que a reunião só precisa de duas horas só pra esquentar o... O juiz do cristão. Pra casa, esfriar a cabeça. Apesar que eu voltei, acordei, viu gente? Cheguei em casa meio estressado da reunião, mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte do contexto. Amorcei, fui dormir, porque eu tinha dormido pouco ontem do show de ontem. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, com o meu público. Recebi algumas mensagens, depois que eu falei que o Garota VIP de Fortaleza ia acontecer no mês de outubro, porque mês de outubro é um mês de política, e mês de política não tem covid no Brasil. Recebi algumas mensagens dizendo, não mexe com político não, não dá indireta pra ninguém não. Gente, não é indireta não, é direta mesmo. É direta mesmo, tá? Eu conheço muito político nesse país, tenho amizade inclusive com alguns, mas não tem rabo preso com ninguém. Tá certo? O que estão fazendo com o nosso meio, com o nosso segmento, há dois anos, não é brincadeira. Ninguém fala nada, ninguém trata o nosso segmento como se não existisse, como invisíveis. E tá na hora dos artistas começarem a posicionar também. Tá? Porque senão vai ser mais um ano sem carnaval. Se não cuidar, vai ser mais um ano sem festa junina, viu gente? Vamos pro terceiro ano, já imaginou três anos sem festa junina? Gente, sem poder trabalhar nesse período do ano? Você imagina a sua empresa três anos sem faturamento? Ou três anos trabalhando com 20, 30% só da sua capacidade? Aí você se coloca um pouco no nosso lugar, né? Então nesse momento não tem artista grande, não tem artista pequeno, tem um artista que vai se posicionar e o artista que não vai. Porque a gente já viu que não tem ninguém pra falar, não tem ninguém pra brigar por nós. A gente vê que em vários estados é interessante que o Covid continue no nosso país até o mês das eleições, porque estão fazendo politicagem mesmo com o Covid no nosso país. E é assim, viu gente? Só tô falando isso, só tô compartilhando aqui, porque você fica com mais raiva ainda, porque as pessoas, rapaz, não mexe com político não. Não dá indireta pra ninguém não, é direta mesmo. Não tem pra dar indireta pra ninguém. E não é pro meu estado só não, é pro Brasil todo. Isso serve pra isso, galera. Compartilha um pouco aqui do que eu penso, do que eu acho, meu sentimento. Não gosto de estar aqui falando sobre esses assuntos. Quero estar sempre aqui levando alegria, falando de coisa boa, mostrando sempre o nosso trabalho. Mas a promessa que foi feita pro setor de eventos, eu acho que a única promessa que foi feita, que foi falada, é que quando as vacinas chegassem, que todo mundo tivesse vacinado, nós poderíamos voltar a trabalhar, poderíamos ter a nossa vida normal. E a gente vê que isso não tá acontecendo, né? Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, mais uma vez, o desabafo, né? As indiretas do Wesley Safadão. Cara, o cara tá mais que certo, né? A gente vê aí algumas coisas que realmente deixam a desejar. Enfim, isso é uma questão muito polêmica, porque a gente sabe que eventos se trata de aglomeração. É realmente a coisa que é mais proibida aí, né? Nessa pandemia. Mas enfim, o que vocês acharam aí do pronunciamento do Wesley Safadão? Deixa aqui abaixo seu comentário, pois seu comentário é muito importante. Se você é novo, chegou nesse vídeo aqui do nada, é novo aqui no canal, se inscreve, clica no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho das notificações para todas. Deixa o like aí pra fortalecer. E é isso aí, galera. Até a próxima novidade. É nóis!